Música A companhia fornecedora cesta básica e procedente do lima nulo reta em sanção, também comete irregularidade. Ministério do Turismo, Comércio e Indústria aplica sanção para a empresa distribuidor Programa Nacional Cesta Básica O governo constitucional da Walu implementa Programa Faje Aihan, que recupera a economia timor-leste relacionada com a pandemia do coronavírus e que a pandemia global, que afeta a economia rai laran. A sanção é para a companhia. Então, o balão, quase 50% do ruso de pagamento reta em penalidade. Também há registros de incumprimentos do terreno. Os contratos do terreno. E o terreno, nós observamos. Se o cumprimento, nós temos equipos de monitorização. Então, nós, o governo, o DITMAIBE, nós temos parte de fiscalização, o CAC, o PDHZ, o NGF, o fórum, e isso é outro. Também, se irá outro, isso é papel, a tu relembra. Também, o fim, o atual pagamento, sempre considerado. Também, a companhia, o balão, quase, a metade. A metade, a redução, a redução para o pagamento. Isso é muito, muito. Isso é restrito, o TBS, restrito, o TBS para o programa penalidade. Isso é. Isso é a companhia, o que a companhia tem penalidade. Governante reconhece distribuição sesão básica e fatim balão atrasa tambem problema produtos lokal menos. Se o que a fatim balão atrasa, tambem balão, é preocupação para o produto lokal. Também, até o dia. O time, o Partido Governo, o TBS, estão vendo tudo isso. Mas, o time, o senhor, a preocupação para o produto lokal. O que, o senhor, a ficar�ado muito, é porque o que a fatim balão é tarde. Programa Nacional Sesta Básica faze da hulub o governo gastou orçamento que montanhe com hitam lulurezin no faze da ruação gastou orçamento com waltun lulu. Gazparinha de Souza, Dilma Sujeti, Jiménez.